Então, meus amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria poder estar nesta casa. Meu nome é Nazarino Feitós, vocês sabem, eu sou espírita. Mas, nesta noite, nós faremos uma abordagem técnica, filosófica, jurídica e biológica a respeito da legalização do aborto no Brasil. Não vai ser sobre aborto, vai ser sobre legalização. E focando essa questão. Será que a legalização do aborto é a solução para o nosso país? Vamos, então, estudar o assunto. Nós ficamos muito felizes com o avanço dos direitos humanos. E é verdade. No passado, a humanidade fazia sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças. As mulheres não tinham seus direitos respeitados. Os nossos irmãos, que têm a pele da tez negra ou escura, eram considerados inferiores. Bem como os pobres sempre foram vítimas também de preconceito. Os nossos irmãos criminosos também, muitas vezes submetidos a maus tratos. A falta de uma recuperação, de, sobretudo, de uma ressocialização. De estudarem, de aprenderem novas técnicas, novos ofícios. Os nossos irmãos judeus sofreram tanto no holocausto nazista, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas não só eles, também os deficientes físicos e mentais. Hitler acreditava que, matando estas pessoas, ele promoveria a eugenia. Um melhoramento da raça, porque eles acreditavam que a raça ariana era superior a todos. Isso ainda existe, infelizmente. Os nossos irmãos homossexuais e o Brasil ostenta o título muito lamentável, muito triste, de ser campeão mundial de violência contra homossexuais. Então, vejam quantos direitos humanos têm sido conquistados e necessários. Não havia direito ao contraditório e à ampla defesa. Muitas vezes os julgamentos eram sumários. Muitas vezes com tortura, inclusive. Direito à liberdade. Direito ao trabalho remunerado. Quantos séculos, quantos milênios de escravidão. Direito a poder eleger os nossos representantes políticos, nossos dirigentes, o direito ao voto. Os direitos individuais, de modo geral, os direitos sociais. Os direitos da coletividade. Temos hoje no Brasil, desde há alguns anos, a lei de Maria da Penha, que vem proteger a mulher contra a violência. E é muito importante. E nós temos também o respeito ao direito dos animais. Não só mais direitos humanos, mas agora direitos dos animais. Existem leis, inclusive na própria Constituição, há dispositivos contra os maus tratos dos nossos irmãos animais, a preservação da fauna e da flora. Então, a gente sabe que essas conquistas são necessárias. São muito bem-vindas. Hoje temos até direito ao planejamento familiar. As pessoas têm à sua disposição a tabelinha, o método natural, mais saudável. Tem os anticoncepcionais de vários tipos, injetáveis, cápsulas. Tem também o preservativo masculino. Tem o DIU, que é ainda motivo de controvérsia entre alguns cientistas, se ele é abortivo ou se não é abortivo. Mas a sua intenção não é de provocar o aborto. A intenção é de evitar a gravidez. Temos até a pílula do dia seguinte. E se vocês olharem nas bulas das principais pílulas do dia seguinte, que estão disponíveis no mercado, no Brasil e no exterior, vai dizer que nelas não... Ela não é abortiva. Mas ela só não é abortiva, se você considerar o momento do nascimento da vida, como eles interpretam. Eles interpretam, claro, porque ganham muito dinheiro com o pílula do dia seguinte e fizeram aqueles malabarismos jurídicos para dizer não, olha, a vida começa na nidação. Ou seja, depois que o esperma, o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher se ligam, ele ainda vai caminhar nas trompas até se implantar no útero. Anidação. Então, para ele, só existe vida após a anidação. Enquanto que qualquer embriologista, qualquer geneticista, qualquer biólogo, vai saber e vai declarar que a vida começa na concepção, a não ser que esteja sendo financiado por pesquisas, por laboratórios, por ONGs, por governos, por ideologias políticas, por clínicas, por fundações, como a Fundação Ford, até bem pouco tempo, a Fundação Rockefeller, até hoje, a Fundação MacArthur, muitas delas até hoje financiam. Os Estados Unidos, até bem recentemente, financiavam o aborto não somente na América, mas também em outros países. A Planet Parenthood, que é o nome que foi dado para essa clínica de abortos nos Estados Unidos, na verdade, não é? Se você traduzir planet, é planejado. Parenthood seria parentesco. Família, família planejada, quando, na verdade, é família assassinada. Então, eles têm, recebem dinheiro, já foram denunciados várias vezes, tem vídeos mostrando diretores importantes da Planet Parenthood traficando partes de bebês, fazendo tráfico de órgãos de crianças, de fetos, chamados fetos, mas são crianças, para pesquisas científicas, para laboratórios de cosméticos, e, pasmem vocês, até para fertilização. Na China, onde o aborto é largamente praticado, até por um controle populacional, um péssimo controle populacional, as crianças são submetidas ao aborto, depois esquartejadas ou incineradas, e elas são encaminhadas para fertilizar lavouras, como fertilizantes. As clínicas fumegam de tantos corpos de crianças incineradas, e a gente lembra, quando, durante a Alemanha nazista, muitos alemães sentiam o odor de cheiro de carne humana sendo queimado nos campos de concentração, e continuavam suas vidas normalmente. Às vezes, tinham que limpar as cinzas dos parabrisas dos carros de tantos corpos que eram queimados nas câmaras de concentração nazistas. e fingiam, ou pelo menos não queriam ver, que ali estava acontecendo uma grande tragédia para a humanidade. E nós continuamos fazendo isso. Porque se estima, não se sabe, não existe estatística sobre aborto no planeta, não são todos os países que legalizaram, cerca de 70% legalizaram, e se sabe, então se estima que acontecem 45 milhões de abortos provocados, não estou falando de abortos espontâneos, abortos provocados no planeta por ano. É mais do que as duas grandes guerras mundiais mataram juntas. E nós assistimos isso com uma tranquilidade imensa. Então, que desenvolvimento é esse? Então, precisamos saber que a pílula do dia seguinte normalmente é abortiva. Além de ser uma bomba de hormônios, tem pelo menos 10 vezes mais hormônios do que os anticoncepcionais mais poderosos, e tem moças tomando isso todos os meses como se fosse anticoncepcional. Quando não é, prejudicando muito a sua saúde. Então, nós temos o planejamento familiar, nós temos escolhas, e a universalização dos direitos humanos, defende o Flávia Piovesan, vai dizer que a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de universalização, ou seja, cada vez mais pessoas tendo direito aos direitos humanos. E internacionalização desses direitos. Mas os direitos humanos, então, deveriam ser para todos os humanos. Vocês concordam, pelo menos? Todos os humanos. E por que o bebezinho só porque está no ventre de sua mãe não é considerado humano? E o direito à vida? Vocês sabem que um ovo de crocodilo, de jacaré, já tem proteção. Se você destruir um ovo de jacaré, se você destruir um filhote de jacaré, você vai pagar por um crime, eu acho que é até inafiançável. Enquanto que o ovo de um bebezinho, de um ser humano, não tem nenhuma proteção. Para esses que defendem a legalização do aborto. Então, há, nessa discussão, não há problemas da antinomia das normas, não. Existe antinomia entre princípios, porque as normas são muito claras. Muita gente não quer ler, não quer interpretar como se faz, como seria o correto. Mas o problema é que se eles dizem, não, tem um princípio que é mais valoroso que o outro. E quando acontece essa antinomia de princípios, a gente tem que ver o que deve prevalecer. qual é o princípio que é mais importante? Qual é o que antecede os demais? Será que é o direito à vida, que é o mais básico de todos, o principal, ou será que é o direito à autonomia da vontade da mulher que ela pode matar ou não o seu filho? Então, direito à vida, a gente não tem dúvidas quanto a isso. Agora, quando a gente assiste qualquer pessoa que defende a legalização do aborto, nós vamos ver que primeiro elas não são isentas, não. Elas estão recebendo dinheiro dessas organizações, dessas clínicas, de investidores que querem também legalizar e implantar clínicas aqui no Brasil. Então, não são isentas em primeiro lugar. Tem, claro, pessoas que fazem isso por ideologia política, etc., mas os abortistas mesmos, que os militantes, normalmente são financiados. Teve um caso na audiência pública que um médico foi lá, apresentou todos os seus diplomas e ainda revelou. Foi honesto. Eu sou financiado pela Fundação X. Eu não me recordo agora qual era. Mas elas não falam isso. Então, você está recebendo dinheiro para defender uma ideia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer como muitos advogados fazem. O advogado vai defender o direito do cliente. e não que é a verdade. Temos o apoio de quase todos os governos de esquerda. Em regra, eles são favoráveis ao aborto. Em regra, não são todos. As causas chamadas feministas, que, na verdade, nós somos a favor do feminismo. Nós não somos a favor das abortistas. Não, isso não. Há muitas feministas que não são abortistas. E nós não deveríamos ser feministas nem machistas. Nós devemos ser humanos. Porque esta é a nossa condição. Não há diferença entre um homem e mulher. E há cientistas e pesquisas e laboratórios patrocinados por essas clínicas, por essas ONGs, por essas fundações, para, não é claro, vender o que interessa. Então, primeiro, lugar, eles não são isentos. É claro também que os religiosos, não é? Quem tem uma ideologia religiosa também não está sendo isento porque a sua religião está ali demandando falar. Mas eu não vou falar de ideologia religiosa hoje. Há cientistas contrários, sim, não é verdade que os cientistas são todos a favor da legalização do aborto. E há os humanistas que não precisam nem de religião para saber que aquilo é um absurdo. E eu achei muito interessante porque dois autores publicaram um artigo que foi um escândalo na comunidade científica. Mas não deveria ser. Porque, na verdade, para mim, eles foram muito coerentes. Porque eles, eu trouxe em inglês para vocês verem que eu não alterei o texto. Eu vou fazer uma tradução. Vocês me perdoem porque o meu inglês é lá do Ceará. Não é grande coisa. After birth abortion, why should the baby live? Aborto de recém-nascidos, depois que já nasceram. Por que as crianças deveriam viver? O autor é Alberto Giubilini e Francesca Minerva. Então, vamos lá. Resumo. Aborto é largamente aceito, mesmo por razões que não têm nada a ver com a saúde do bebê. Então, a mulher não quer, não é oportuno, não é... Ah, acha que isso não vai ser bom no meu estado psicológico. É aceito o aborto, não é? É. Nos países legalizados, é assim. Por demonstrar que, primeiro, ambos os fetos e os recém-nascidos não têm o mesmo status moral de pessoas reais, porque eles não têm vida de relação. Um recém-nascido, ele não se comunica, não é? Eles acham que eles não pensam, eles acham que eles não sentem emoções nenhuma. Dois, o fato de que ambos são apenas pessoas em potencial e isso é moralmente irrelevante. Para eles, isso é moralmente irrelevante. E que a adoção, não é porque você poderia doar, não precisa matar a criança, você pode fazer, inclusive, a adoção direta, ou doação direta. Se você engravidou, não quer a criança, não precisa matar seu filho. Você pode simplesmente entregar, comunicar à justiça, e a única coisa que os juízes vão fazer, ele vai consultar se dentro da família se tem alguém que queira adotar a criança, porque esses terão prioridade. Se os irmãos, se o pai, mamãe, eu não sei a relação completa, mas, a única coisa. E, se não tiver ninguém, vai para aqueles casais que estão loucos para ter um filho e não podem, sobretudo recém-nascidos. As pessoas querem adotar e dizem que a fila demora, mas demora porque você quer recém-nascido, lourinho do olho azul. Mas, se você quiser criança mais adulta, um pouquinho mais crescidinha, se for negro, tem bastante, não demora para adotar, demora se você quiser escolher. E quase 70% das crianças têm irmãos. Então, se você não quer adotar uma criança que tem irmãos, então é outro problema. Então, você só quer um, não quer dois. Ontem foi o dia mundial da... dia 25, aliás, de maio, o dia mundial da adoção, por isso que eu estou comentando nisso também. Então, você pode fazer a adoção direta, não precisa, de jeito nenhum, matar a criança. Adoção não é sempre a melhor maneira, o interesse das pessoas atualmente. Os autores arguem que o que eles chamam aborto de recém-nascidos, matar um recém-nascido, deveria ser permitido em todos os casos onde o aborto é permitido, incluindo os casos onde o bebê é deficiente físico ou mental. Então, quando o aborto é legalizado, você pode matar por qualquer motivo. Vamos ver aqui na conclusão. Se o critério é quanto os custos, o custo social, psicológico ou econômico, for para os parentes, os pais em potencial, são bons e suficientes razões para terem um aborto, mesmo quando o bebê é saudável, se o status moral de um recém-nascido é o mesmo de que a criança, porque eles quase não diferem em nada, e se nenhum dos dois tem nenhum valor moral pela virtude de ser apenas uma pessoa em potencial, para eles, eles não são pessoas, são pessoas em potencial, inclusive os recém-nascidos, porque eles não têm vida de relação, não se relacionam conosco. Então, as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também a criança de pessoas em potencial quando estão no estágio de recém-nascido. Isso foi um escândalo. Mas, se vocês analisarem bem, eles foram extremamente coerentes. Se se aceita matar dentro do ventre da mulher, só porque saiu da barriga da mulher, por que não pode matar? Pode matar. Se é o mesmo argumento que vale para o bebê, deve valer para o recém-nascido também. Olha aqui. É porque a gente não raciocina, mas quando a gente pensa, analisa, realmente, bebê recém-nascido, só porque a gente vê, o problema é esse, é porque a gente vê. Porque enquanto a mulher não está vendo o filho, enquanto ela apenas toma o medicamento para provocar expulsão, praticamente, não prejudica a criança, esses medicamentos abortivos, que são vendidos ilegalmente, quem compra isso está cometendo crime. eu sou policial federal, ela está, além de cometer um crime, ela vai expulsar a criança. A criança praticamente não tem sequelas. Só que a criança nasce vivinha, porque o remédio é para provocar contrações no útero, é para úlceras. E aí provoca contrações no útero e a criança é expulsa. Viva! E, também, quando, não é, ela está sedada, está lá, vai para a clínica, ela não vê nada, tiram a criança, a criança normalmente vem viva e aí tem que ser esquartejada, esmagada, trucidada ou incinerada, como é feito em muitos países. Então, gera um problema muito sério lá nos Estados Unidos. Se nascer com vida lá nos Estados Unidos, eles não podem mais matar. É uma confusão. Tem uma lei em vários estados proibindo a matança de crianças nessa condição. Se nasceu vivo, não pode matar. Então, eles têm que matar dentro do útero. Quer dizer que matar dentro do útero pode, mas pode e não pode. Fora, qual a diferença, meus amigos? as paredes do ventre da mulher? Não é? Então, a gente está vendo um absurdo, não é? Então, nós podemos discutir, sim, eu fiz esses slides, inclusive uma parte deles, quando estava lá no Senado Federal, na audiência pública, eu falando com as abortistas, eu falo, eu falo, a gente pode discutir, agora não podemos mentir. Isso me deixa revoltado. Nós não podemos omitir a verdade, as mulheres têm direito à informação. E isso é o que que está acontecendo. Estão mentindo, meus amigos, como nós vamos ver aqui. Não podemos usar falsos eufemismos. Então, quando eles entram com a ação no Supremo, como teve vários casos, eles não estão pedindo o aborto, não, muitas vezes eles pedem. Não, eu estou pedindo, é a antecipação terapêutica do parto. Eu estou pedindo, é a interrupção voluntária da gravidez. Não estou pedindo aborto. Por que não fala a verdade? O nome é aborto. não se admite isso. Isso é desonestidade, inclusive intelectual. E está lá os advogados assinando essas petições com esses termos. Então, a gente tem que raciocinar. Então, nós vamos falar aqui de 14 mitos e verdades sobre legalização do aborto no Brasil. Esse artigo está disponível no meu site, nazarenofeitosa.com.br. Primeiro mito. Antes de falar sobre ele, eu vou dizer para vocês, eu era a favor da legalização do aborto. Quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos, e quando eu acreditava nessa mentira, nessa propaganda nazista, porque é uma mentira contada mil vezes, acaba passando por verdade. Eles ficam dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil. Aí você pensa, não, então é melhor legalizar, as mulheres estão morrendo. Só que não é verdade, meus ouvintes. Vocês acreditam? E se você for, lá no DataSus, no órgão oficial do Ministério da Saúde, vai revelar que o número total de óbitos anuais por todos os tipos de aborto, não somente aborto clandestino, todos os tipos de aborto, da criança morreu dentro do ventre da mãe, os problemas de eclâmese, vários tipos de morte durante a gravidez, é de cerca de 80 por ano, 80, 75, 85, a média é 80 no Brasil. E a doutora Marli Virginia, uma ginecologista, obstetra, aqui da Secretaria de Saúde do GDF, Governo do Distrito Federal, ela foi pesquisar, não, eu quero saber quem são essas mulheres, que casos são esses. Aí foi pesquisar, em 2006 ela descobriu, verificando caso por caso, que somente foram 12 mortes por aborto clandestino no Brasil. 12! O ideal é que não fosse nenhuma. Mas não são milhares de mulheres que morrem no Brasil por ano, como eles mentem para a gente. E aí induzem a gente a querer legalizar. Meus amigos, se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, todos nós na nossa família tínhamos alguém que morreu de aborto clandestino. Uma prima, uma sobrinha, um primo segundo, todos nós conhecíamos alguém. Eu já perguntei isso em milhares de palestras que eu faço sobre esse tema. Milhares de pessoas. Queria perguntar aqui hoje, quem é que conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Não é aborto, não, de complicação do parto, de aborto clandestino. Levante a mão, por favor. Alguém conhece? Deixa eu botar os óculos para ver se estou enxergando. ninguém levantou a mão? É isso mesmo? Ninguém conhece. Por quê? Porque não é verdade. Eu já perguntei isso milhares de vezes. Milhares de palestras. Você sabe quantas pessoas levantaram até hoje? Quase ninguém. Somente duas pessoas em toda essa jornada no Movimento Brasil Sem Aborto e de palestras. Vocês sabem. Então, é mentira. Agora, a gente vai ver, então, não é? Que existe mulher... Eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos. E você olha para ela, a moça saudável, bonita, toda esbelta. Modelo, inclusive. 11 abortos. E o aborto vai ser ruim não só para a criança que sofre, mas para a própria mulher. Como nós vamos ver aqui. E as mulheres têm o direito de saber disso. Segunda coisa. Ocorrem milhões de abortos no Brasil. Eu coloquei mito para ser simpático, mas é mentiras, mentiras que são veiculadas, inclusive, na mídia. Ocorrem milhões de abortos no Brasil. O número de estimativas não é estatística. A gente não tem estatística de aborto, porque é uma coisa clandestina. Ninguém sabe quantos abortos são, de fato. Seja 12, seja 20, seja 8, ninguém sabe. Mas os próprios abortistas já confessaram. O Dr. Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas do planeta, que provocou mais de 35 mil abortos. Ele dirigiu uma clínica nos Estados Unidos, mas quando descobriram o ultrassom, a fetologia, ele começou a colocar os bebezinhos no ultrassom e acompanhar o aborto pelo ultrassom e viu o bebezinho fugindo da cureta. A cureta para trucidar o bebezinho e ele fugindo. E quando é alcançado, o bebezinho abre a boca como se desse um grito. Um grito silencioso, meus amigos. Um grito que não chega. Não tem chegado aos nossos corações. Aí ele lançou um documentário, tem lá no YouTube, em português, em espanhol, em inglês, chamado Um Grito Silencioso. Procurem. Tem várias publicações no YouTube para a gente conhecer. Aí ele vai se tornar um dos maiores defensores da vida e ele vai dizer no livro América que Aborta e num congresso em Madri, em 1982, que eles multiplicavam os números de aborto e ninguém contestava, ninguém ia atrás para se saber a verdade. Ele sabia que nos Estados Unidos, naquela época, não passavam de 100 mil, mas eles diziam que multiplicavam por 10. Não, deve ser um milhão. Olha, um milhão de abortos. Aí, como todo mundo engolia, ninguém ia atrás, a mídia publicava aquilo e conseguiram legalizar o aborto, como aconteceu há 40 anos já. Apesar de hoje ter um movimento muito forte contra, para reverter isso nos Estados Unidos, marchas imensas, milhões de pessoas lutando pela vida das crianças e pela saúde e felicidade das mulheres, aí ele vai, eles legalizaram lá na Suprema Corte, como o Brasil está tudo pronto para legalizar. Vários ministros já manifestaram sua opinião sobre a legalização do aborto no Brasil. Nós temos duas principais ações agora lá. Uma é para dizer o seguinte, olha, se a mãe teve zika, então ela pode abortar a criança. mesmo que só 1% defende a pesquisadora brasileira que descobriu a relação entre microcefalia e zika vírus. Só 1% das crianças tem microcefalia. E mesmo que você só descubra se tem microcefalia, no quinto mês de gestação para poder medir o crânio da criança no ultrassom. Então, se for fazer aborto no quinto mês, é um aborto tardio, a criança está totalmente formada, já sobrevive até fora do ultrassom se tiver o UTI neonatal. um grave risco para a mulher e aí não, só porque a criança vai ter deficiência. Lembra dos direitos humanos dos deficientes físicos e mentais? Aí não, aí não, aí eles vão dizer que pode, pode abortar. Não é crime, não é errado matar a criança deficiente. Como o Supremo já fez uma vez. O Supremo no Brasil, meus amigos, está usurpando a competência principal do poder legislativo, que é a qual? Legislar. O Supremo está mudando, rasgando as leis, mudando, fazendo, eles estão fazendo leis. No caso do aborto dos anencefalos, e a mesma ministra, com todo respeito, mas foi um sorteio eletrônico, mas ela, no julgamento, no Supremo, do aborto de crianças com anencefalia, que é o termo inexato, é equivocado, não existe criança anencefala, existe com microcefalia, com vários termos técnicos para definir que a lota crâniena não se fecha, mas ela não, e ela já votou a favor do aborto dos anencefalos, ou seja, eles pegam o código penal e rasgam, simplesmente assim. Teve uma palestra, uma audiência pública na Câmara, recentemente, eu assisti, está inclusive no meu canal no YouTube, sobre ativismo judicial, sobre o Supremo usurpar a competência do legislativo, como está sendo, como está acontecendo. e grandes doutores da USP de direito, inclusive, o secretário executivo número 2 do Ministério da Justiça da atualidade, o Sr. Levi, eles vão defender que nos países em que o tribunal é que faz as leis, eles erram tanto quanto os legisladores. Não é melhor porque eles são mais inteligentes do que passaram no concurso público, eles erram porque são humanos. E, ao contrário, nos países em que há um processo legislativo, que a população que é quem manda porque o poder é do povo e é humano do povo para o povo. Tem audiências públicas, tem a oportunidade de participar, de interagir, de falar com o Sr. Deputado, de apresentar argumentos. E isso é mais legítimo e tem sido o correto em todas as nações do planeta, mas aqui no Brasil não, aqui o Supremo está querendo ser um superpoder, infelizmente. Não deveria. Está errado. Começa daí, não é? Aborto é a solução. Olha, o aborto, além de matar crianças, somente prejudica a mulher porque provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos das mulheres, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção, a sepse, que era chamada septicemia, infecção generalizada que pode levar à morte. e a própria morte está no tratado de ginecologia de Williams Hoffman. Isso acontece nos abortos clandestinos e nos abortos legalizados também, não é só porque ela está no hospital que não. Olha, fazer cirurgia plástica, a pessoa morre, imagine fazendo aborto, que é uma coisa muito invasiva. Pesquisas sugerem que aumenta os índices de câncer de mama. Sabe por que aumenta câncer de mama? Você sabe qual é a maior proteção contra o câncer de mama? Engravidar e amamentar o seu filho. Olha como a natureza é sábia, o corpo da mulher é feito para engravidar e é feito para amamentar. Se ela faz isso, o corpo se protege, protege a mulher, produz estrogênio e esse hormônio impede a profileração do câncer de mama. Olha que coisa curiosa, câncer de útero, de ovário, aumenta os casos de gravidez ectópica fora do lugar certo e a criança morre, normalmente acontece aborto espontâneo, aborto espontâneo, partos prematuros, síndrome de Ashman, complicações tardia, frigidez. Aliás, mulheres querendo tanto todos os seus direitos, querendo ter direito ao prazer sexual, a mulher vai perder completamente o desejo e o prazer sexual. Depois de uma pode, pode acontecer, não é sempre. Pode acontecer a esterilidade, não poder realizar um dos maiores sonhos para a mulher que normalmente é a maternidade. A mulher se realiza, a mulher se transforma, a mulher depois que se torna mãe, eu conheço várias que me dizem assim, Neno, eu só sei o que é amor, só se sabe o que é amor depois que a gente tem um filho. Eu achei que eu amava minha mãe, que eu amava meus irmãos, eu amo, é meu filho. É um amor que a gente nunca viu, a pessoa se transforma em uma leoa, defendendo a sua prólia, não é? A gente vai falar aqui ao final do que fazer se a gente cometeu um aborto, ou se a gente pagou um aborto, induzir uma pessoa cometeu um aborto, como é que a gente faz para corrigir, está certo? Então, a gente vai tranquilizar vocês no final da palestra. Psicológicos, muito mais casos de síndrome pós-aborto, a PSA, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, é um dos instintos mais poderosos que existem na natureza, é o instinto materno. E a mulher frustra o seu instinto materno. Psiquiátrico, então aumenta quase de ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo e muito mais casos de suicídio. Agora veja, o que é melhor? Uma gestação, alguns meses, e depois doar essa criança e fazer a felicidade de uma família, de um casal que não consegue ter filhos. ou carregar uma depressão pelo resto da sua vida. Eu conheço mulheres que dizem assim, Nazareno, eu não sei o que aconteceu, depois que eu abortei, a minha vida começou a dar tudo errado, começou a dar para trás, olha, acabou o meu namoro, é impressionante como a gente escuta esses relatos. E nas religiões, na doutrina espírita, sobretudo, tem explicações, não é? Ao final, a gente vai falar em uma abordagem espírita também. Mito 4, a mulher tem o direito de escolha? Mentira também, a mulher não tem o direito de escolha. Estudos demonstram que quase 80% dos casos a mulher é influenciada ou obrigada a fazer o aborto pelo parceiro, pelo marido, pelos pais. Às vezes, a mãe é que quer que a mulher aborte, é um absurdo isso. Pela família, ou seja, ela não é ali, é o médico que impõe, que recomenda, e a coitada às vezes não tem conhecimento, as pessoas não têm cultura, não têm conhecimento das coisas. Porque o médico falou, então, eu vou abortar. Divaldo Pereira Franco, vocês conhecem, o maior palestrante espírita da atualidade, uma família muito pobre de Feira de Santana, a mãe dele passava fome para poder dar alimento a ele. E quando ela engravidou, já engravidou idosa, no interior do Brasil, em 1927, que não tinha recurso nenhum. Quando eu fui falar com o médico, ela achava que estava com barriga d'água. E o médico disse, não, a senhora está, a senhora está engravidada. Daqui a seis meses, a sua barriga d'água vai nascer. Agora é melhor a senhora abortar, porque a senhora é idosa. Por causa da sua idade, porque a senhora é muito pobre. E ela disse, nem que eu morra, eu mato o meu filho. E aí nós temos Divaldo Pereira Franco. E muitos outros. Ele é só um exemplo. Então, ela tem o direito de escolha? Não tem, porque ela é obrigada muitas vezes a abortar. O marido, o namorado, eu lhe abandono, eu lhe largo, se você não abortar. É assim que eles fazem. Olha, um homem que faz isso com a mulher, é melhor que largue você mesmo, minha filha. Ele não vale nada. Ou está mal orientado, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai, porque depois que a criança nasce, tudo muda. Os avós, que é tudo louco pela criança, os tios, os irmãos, todo mundo, a criança é a melhor cor do mundo. Aí ela, ela agora, agora, ela é livre para decidir se abortar ou não. Mas depois que nasce, a família passa a adorar, especialmente a mãe. Em verdade, ela pode escolher engravidar ou não. Ah, eu sou o maior defensor da escolha da mulher. Para mim, a mulher é para ser pro-choice, não é? Como eles falam, você tem o direito de escolha. Ela tem o direito de escolher. Ela pode ter relacionamento sexual ou não. Ela pode usar preservativo ou não. Ela pode usar anticoncepcional ou não. Ela pode usar tabelinho ou não. Ela pode fazer o que ela quiser. Agora, depois que ela engravidou, ela não decide mais a vida do bebê, porque é outro indivíduo. Porque ali tem os cromossomos masculino e feminino, se juntam. É um novo DNA completamente diferente do pai e da mãe. É um outro ser vivo. Tanto que o bebê tem que produzir imunossupressores. Ele tem que enganar o sistema imunológico da mãe, porque para a mãe, aquilo é um corpo estranho e o corpo iria expulsar-se o bebezinho. Desde os primeiros dias, olha a sabedoria. Olha como tem uma inteligência por trás daquilo. Ele já começa a enganar o sistema imunológico, produz substâncias que enganam o sistema imunológico e ela não expulsa o bebê. Então, ela tem todo o direito. E depois que engravidou, ela tem todo o direito de ficar ou não. Ela pode entregar para a adoção ou pode ficar com a criança. Ela não é obrigada a ficar com a criança. Mas ela não pode, não deve matar. Isso ela não deve. Ah, devemos legalizar o aborto pelo SUS. porque as mulheres ricas fazem clínicas sofisticadas, vão até para fora do Brasil, fazem lá fora. E enquanto que as mulheres pobres, negras, é que fazem aborto. A gente vai ver que isso é mentira. Em primeiro lugar, não é jovem, nem negra, nem pobre que aborta, não. A gente tem pesquisa sobre esse assunto. Mas o problema não é o fato de ser pobre ou ser negro. É que os negros, como normalmente no Brasil têm poucas oportunidades, eles têm menor renda per capita. Eles costumam ser mais pobres do que os brancos, que dominam, infelizmente. Não deveria ser assim. Então, acabam se sujeitando a muita coisa. Não só isso. Não vai legalizar, não vai resolver o problema. Porque o SUS não tem condição de nem atender as mulheres. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? As mulheres estão com alto o índice de maternidade, de mortalidade materna. Não é porque, por causa do aborto clandestinão, é porque ela não tem onde nascer a sua filho. Faltam leitos, falta pré-natal, falta estrutura. O que resolve o problema de maternidade? Quem quer dizer, quem quer defender a redução da morte materna tem que investir como o Chile fez. O Chile fez um exemplo para o mundo de como é que se faz isso. Investindo em pré-natal, investindo em assistência ao parto, investindo em puerpério, então, aqueles 40 dias depois do parto também, que é importante, dá todo o apoio para a mulher. Quando ele fez isso, a mortalidade foi lá para baixo. Lá é super restrito, lá quase não se pratica aborto. Enquanto que na Índia, um país que legalizou, a Índia legalizou há muitos anos, não foi hoje, não. Vocês sabem quanto é a mortalidade materna na Índia? 200 crianças para cada 100 mil nascidos vírus. Um absurdo. E lá é legalizado. Porque mesmo legalizado, morre, meus amigos. Então, e quando não morre, é porque eles escondem. Vocês devem ter visto, quem não assistiu, assista, o filme Blood Money, dinheiro de sangue. Não tem cenas, nenhuma cena violenta, não tem bebezinho machucado, mas mostra toda a máfia que tem por trás lá nos Estados Unidos, como é que aconteceu a legalização e como é da Estação da Luz. Trouxe aqui ao Brasil, inclusive nos cinemas. Parabenizar aqui a Estação da Luz, que está fazendo, inclusive, o Festival de Cinema Transcendental. E ela vai mostrar que, muitas vezes, há mortes nas clínicas de aborto lá. Só que o que eles fazem? Eles escondem. Um médico lá, que é da máfia, dá um atestado de óbito falso, porque a família está quer. A família, não, não quero que o pessoal fique sabendo que ela morreu por causa de um aborto. mas morre, porque morre, porque toda prática cirúrgica tem seus riscos. E como, a gente vai ver aqui, como o número, até eu, é no próximo mês, depois eu vou falar. Então, a gente tem essa consciência, não, então, o sistema de saúde do brasileiro, que as crianças estão nascendo com paralisia cerebral, porque não tem onde nascer. Estão nascendo atrasadas, com retardo no pardo, aí ficam com paralisia cerebral. O caso mais recente, vocês devem lembrar, vocês lembram de um bebezinho que foi jogado dentro do balde? Viram dentro do balde? Assim, estava na UTI, e aí, naquela hora, na confusão, lá naquele espanho, jogaram o bebê sem querer dentro do balde, a enfermeira. Vocês viram isso? Por que aconteceu isso? era porque naquele local eram seis leitos de partos e estavam acontecendo quinze partos ao mesmo tempo. Então, o Brasil não tem estrutura, nem para os seus bebês, seus brasileiros e brasileiras nascerem, e a gente ainda vai pagar com o nosso dinheiro, nossos impostos, para que matem as crianças com mais segurança? Ah, não, é melhor. Não, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. O aborto diminuiu as mortes maternas, já vimos aqui, não é. Melhor coisa é investir no pré-natal, assistência e puerpério, caso do Chile. Mito sete, legalizar o aborto, diminuiu a prática, após legalizado, em todos os países pesquisados, o número de abortos aumentou assustitoralmente. Quando não aumentou, é porque a estimativa era mentirosa. Lembra que eles multiplicam por dez, por cem? Não é? E a gente vê, no caso do Uruguai, o país, aqui vizinho da gente, um país bem pequenininho, em termos de território, eles mentiam, dizendo que aconteciam mais de trinta mil abortos no Uruguai. Aí legalizaram, infelizmente. Você sabe quantos chegou? Menos de quatro mil, três mil e tanto. Agora, todo ano lá aumenta o aborto. Esse ano passado, foram quase sete mil crianças assassinadas legalmente com a chancela da população e do Estado. Dobrou? Já. Já dobrou. E, às vezes, não aumenta mais, por quê? Porque estamos fazendo o aborto em larga escala, usando a pílula do dia seguinte, que normalmente é abortivo. Mas ela não entra nas estatísticas, porque para eles não é considerado aborto isso. Em todo lugar aumenta. Aí tem que dizer, não, quando legaliza, diminui. Não, quer dizer que quando era proibido, não, é proibido, eu vou fazer. agora que legalizou, não, agora não vou mais fazer, não, porque agora é legal. Que maluquice é essa? Pelo contrário, estão usando que nem anticoncepcional. Na Inglaterra, os médicos estão assombrados, como é que jovens, crianças, 17 anos de idade, já cometeram dois abortos? Prejudicando, talvez se torne estéril, não tem mais a condição nem de ter filhos. Não é? Aí pelo dia seguinte não é abortivo, nós já falamos, não é? Ela normalmente é abortiva, sim, porque depende da quantidade de horas que foi tomada, mas, tudo indica, e a intenção também é essa. Proibir o aborto não impede a sua prática. Ah, nós é, proibido, não resolveu não, continua tendo aborto, mesmo sendo proibido, mesmo sendo um crime. É verdade. Proibir o estupro e a corrupção também não acabaram com o estupro e com a corrupção no Brasil. Vamos legalizar, então, para acabar o problema? Vamos legalizar o estupro? Vamos criar estupódromos pagos com o nosso dinheiro para os estupradores poderem estuprar as mulheres com segurança. É isso que a gente vai fazer? Não, vamos dar, então, fuzis, colete à prova de balas, capacetes especiais, dar para os criminosos para eles poderem matar a gente sem nenhum risco para a saúde deles. Vejam a que ponto a gente chegou. no Brasil é crime, mas não inibe. Vocês sabem por que que não inibe? Porque no Brasil, o problema do Brasil não é a corrupção só, não. O maior problema do Brasil é a impunidade. Ninguém vai preso. Não existe mulher presa por aborto no Brasil. Só se ela tinha, além do aborto, outros crimes. porque a pena é pequena, porque ela vai dizer, ela é primária, ela tem bons antecedentes. Agora, se ela já cometeu outros crimes, se ela está em uma clínica abortando, etc., ela é abortista, aí sim, ela pode ser presa, porque aí é a pena. Ela já não tem mais bons antecedentes, ela não tem mais, tem todos os recursos. Mas aí tem os recursos para o tribunal para não ser para onde, responde a liberdade. Tem não sei quantos benefícios e recursos. A pessoa não é presa. Todo mundo vai prestar o depoimento na delegacia e dali, daqui a pouco, ela é liberada. Responde a liberdade. Não é verdade que as... Agora, se fosse presa mesmo, se elas soubessem que tinha consequências, eu tenho certeza que ia diminuir. Mas no Brasil é assim. Ninguém vai atrás. As clínicas estão aí funcionando, ninguém faz nada. Mito 10. É bom diminuir a taxa de natalidade. No Brasil, a taxa de natalidade se tem cor nas últimas décadas. E pesquisas demonstram que por volta de 2050, cerca de 30% da população estará idosa e não haverá adultos para manter a previdência social. Precisa nascer criança, ter jovem, ter pessoa adulta, depois mais nova para poder pagar a previdência, para a gente poder se aposentar. Estão querendo acabar com a nossa aposentadoria? É porque não tem mais criança, não tem mais jovem nascendo. Ninguém mais quer namorar e fazer menino. Ter só namorar. E muitas vezes cometeu o aborto. Mito 11. O aborto de anencefalos preserva a saúde da mulher. O trauma de descobrir que tem um bebê com anencefalia já aconteceu. Ela já descobriu. Esse é que foi o trauma. Agora, além do trauma de saber que ela engravidou e teve um bebezinho doente, somar um outro trauma que é muito mais grave que é o aborto, você só piora a situação da mulher. E se a criança já vai morrer, por que matar? Se vai viver só algumas horas, se vai morrer dentro do outro, se vai nascer, viver no máximo três anos como foi a Maria de Jesus Galante, dois anos e sete meses como foi a Manuela Duarte. Por que a gente precisa matar? Deixa morrer. Deixa seguir o curso natural da vida. Mito 12. É necessário abortar para salvar a vida da mãe. Atualmente, meus amigos, com o avanço da medicina isso é raríssimo. Pode acontecer, pode, mas é raríssimo. E até se você tirar a criança já com cinco meses, ela já sobrevive. Bota no UTI não na atual e ela já sobrevive. Tem bebezinho com poucas gramas aí, não é? É sobrevivendo. Já está uma criança deficiente físico, mental, prejudica a mãe. Na verdade, fizeram pesquisas mostrando que o trauma do aborto é mais danoso do que aquela gravidez. Não é? Já aconteceu. Matar a Zé Eugenia, como fez Hitler. E o mito 14. Adolescentes pobres é que morrem por aborto. Você sabe o que acontece? Fizeram um estudo aqui na UNB e na UFRJ e destruiu o esterótipo de que abortar é um método usado para o adolescente para entorper uma primeira gravidez sobre uma relação passageira e inconsequente. A grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, 25 anos em média. trabalha, tem renda, tem dinheiro, tem um parceiro, é casada e já tem pelo menos um filho. Este é o perfil da maioria das mulheres que abortam no Brasil. Então, ela está usando o aborto como anticoncepcional, que não é. Ela está usando o aborto para resolver um problema que ela podia ter prevenido. E aí, quando a mulher também não faz o sexo chamado seguro, que é uma coisa inconsequente, e falar esse termo, eu acho equivocado, mas, você veja, se legalizar o aborto, também vai aumentar muito o número de abortos, vai triplicar, e aí o número de morte por aborto vai continuar o mesmo, porque antes era menos, e agora triplicou, aí triplicando também, mesmo nas clínicas, com higienização, contudo, no sul do Brasil, imagina, vai continuar havendo mortes, sequelas. E vamos ter, como a gente sabe, esse cabeça fugindo agora, o raciocínio, porque eu estou preocupado já com o horário. Então, Nazareno, soluções, vamos apresentar soluções para a gente resolver o problema? Tem solução? Tem. Qual é a solução? Primeiro, aprovar o estatuto do Nascituro. Projeto de lei 478, 2007, 10 anos já se arrastando na Câmara, do deputado Luiz Bassumi, Miguel Martini, que, na verdade, o nome dele é estatuto, devia ser estatuto da mulher gestante e carente, porque ele é feito para parar a mulher carente e gestante. Dá todo apoio social, um recurso financeiro, descobrir quem é o pai, responsabilizar, e o pai pagar, sim, devolver ao Estado o que o Estado gastou com aquela mulher. Não é para a gente ficar sustentando o pai, tem exame de DNA para isso hoje. Auxiliando a redação, a redação foi aperfeiçoada pelo deputado Solange Gomes e tem um pedido e o gesso do deputado João Campos, daqui de Goiás. Responsabilizar o parceiro, que o estatuto do Nascituro faz isso, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, ampliar a rede Cegonha, e a gente pode acolher as mães. Tem instituições, diz assim, a instituição dos santos inocentes, que ampara gestantes carentes, o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, aqui no Arial, em Águas Claras, é um centro espírita, mas também ajuda as gestantes carentes, todo apoio para evitar que elas abortem. Em Santos, um padre fez isso, as prostitutas do porto começaram a largar a prostituição porque tiveram a alegria de ter um filho, serão amparadas por ele. Conscientes a população sobre os métodos contra as tipos saudáveis, assim evitar, quando a pessoa faz seu preservativo, ela está correndo um risco gravíssimo, vai aumentar o índice de que? De AIDS, de sífilis, que tem voltado com força total. Quantas doenças graves a gente pode, a mulher receber ou transmitir para o parceiro, não é? Ela precisa saber das consequências orgânicas, isso aqui não é dito para elas, as consequências orgânicas, psicológicas, psiquiatras, ninguém fala isso para as mulheres, elas têm o direito de saber da informação. aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção. Tem que dizer lá na Constituição desde a concepção porque o Supremo, senão o Supremo vai legalizar. Porque o Brasil tem lá no Código Civil, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que tem lá, que todos os países signatários vão respeitar a vida desde a concepção e a gente faz, não é? Como é que aquilo não existisse? um tratado internacional de direitos humanos e a Imbra não, nessa hora não vale. O direito é muito bonito, mas é terrível quando a gente vê que a gente tem argumento para ambos os lados. Tem duas PECs, a do deputado João Campos, 164 de 2012, e outros, são vários signatários, e a PEC 29 de 2015 no Senado, do senador Magno Malta e outros. E o mais importante, desmascarar essa mentira em forma de propaganda nazista de repetir isso uma mentira mil vezes até que ela passe por verdade, afirmando-se que morrem milhares de mulheres por clima de aborto no Brasil no Brasil quando isso não é verdade, isso é mentira, isso é propaganda nazista e abortista, financiada por quem está ganhando dinheiro por isso, divulgada por quem está ganhando dinheiro por isso. Tem todas as fontes lá na nossa página, nazarenofeitosa.com.br. E só para a gente concluir, vou ter que ser bem rápido aqui, vou mostrar para vocês, agora falando do ponto de vista é o Brasil acolhe os haitianos, mas não tem como acolher os brasileiros e brasileiras que fogem da morte nem das suas mãezinhas, por que a gente não pode acolher eles também? Está aqui, essa bebê tem dez semanas, não tem doze não, eles só querem dizer que até a décima segunda pode matar, porque não tem sistema nervoso envolvido. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ser humano? Não, não é um ser humano não. Então, é um animal ou vegetal? Não, é animal. Então, aplique a lei dos maltratos contra os animais e não mate a criança, não faça ela sofrer. Então, há vários pensamentos, olha, tem dizendo que na oito semanas já tem todos os sistemas do corpo humano, incluindo o nervoso, na quinta semana, os primeiros neurônios começam a aparecer, sexta, as primeiras sinapses, sete semanas e meia, o embrião apresenta os primeiros reflexos já, e na oitava semana, o seto que já tem as feições faciais, com mão, pé e dedeco, tem um circuito básico de neurônios. Com poucos dias, o embrião já produz substâncias, para enganar, já falamos, e com 21 dias, 21 dias, o embrião já começa a produzir neuropeptídeos, que é o elemento básico do sistema de comunicação entre o sistema nervoso, endócrino e hematológico, 21 dias. E o coraçãozinho também está batendo, acho que por volta de 21 dias. Não é isso? Então, a doutora pequena e esperta mostra isso. Também, inclusive, de lembranças, que a criança tem, se ela sabe, inclusive, os traumas que ela tem durante a gestação. E por que não sente dor? Não é porque não sente dor, não tem sistema nervoso. Aí quer dizer que quem não sente dor pode ser morto? Bom, primeira coisa, a gente tem certeza que os bebês não sentem dor? Tem pesquisas dizendo que é a partir da quinta semana, tem outros dizendo que é na vigésima. Bom, há vários pacientes que não sentem dor. Paciente em coma sente dor? Não, está lá inconsciente, não é? Pode matar? Não, não pode matar. Paciente que usa morfina, sente dor? Não, não sente dor. Pode matar? Não, não pode. Doente com analgesia congênita, neuropatia sensitiva anatômica, síndrome de Riley Day. Meus amigos, se há dúvidas, opiniões opostas, você sabe o que acontece no direito? No direito penal, vai dizer que em dúbio, na dúvida pró-réu, se o juiz não tem certeza, ele tem que inocentar o indiciado, o acusado. Seria o bebê pior do que o mais perverso dos criminosos? Só porque ele não tem direito de se defender? Não é isso que é o direito humano, a gente defender os mais fracos? Gandhi vai dizer, me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime, Madre Teresa vai dizer que o aborto é um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê para mim. A maior destruição da paz no mundo é o aborto, pois se uma mãe pode matar a sua própria criança, quem me impede de eu matar você e você me matar? É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Martin Luther King vai dizer que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a se ficar nas vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê era abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, aonde a mãe decide o seu destino. Eu trouxe apenas alguns religiosos para mostrar como eles defendem os direitos humanos de todos nós. E qualquer estudante de biologia, de medicina, sabe o livro principal, o de Moore e Pessoa, vai dizer que a vida começa na ligação do espermatozoide com o óvulo. É o mesmo ser humano do embrião até o velho, é a mesma coisa, é um contínuo. E agora, concluindo essa nossa primeira parte, eu vou falar para os espíritas, que tem espíritas, dizer, não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização. Vamos ver o que Chico Xavier falou sobre a legalização. Legalização do aborto, não foi sobre o aborto, só não. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Isto é um delito, é um crime muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence sim ao poder divino. Se as crianças têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, gera lesão espiritual e psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer, esta é uma movimentação das criaturas, que nem precisava, basta ter o preservativo, tem outro, quem é contra o anticoncepcional não precisa usar, é esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza estimula. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei, legalização, de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século, nós não estaríamos vivos, incluindo Chico Xavier, está no livro Entender Conversando, é a resposta de Emmanuel, da editora de Fundação Espírita de Arásia. Nos casos de crianças com deficiência física, ele vai falar do suicídio, ele vai dizer que eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pais abenegadiços, que nos ajudam em nossa própria restituração. Muitas vezes, ouvi amigos com muita experiência de vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia de crianças com problemas mentais. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso. Amar sempre os nossos filhos, nossos descendentes que estejam nessa condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de um lar adotar. Se você cometeu um aborto, você pode ter um novo filho. Não, não passei da idade, então adote uma criança. Não, não consigo, meu marido não quer, então adote emocionalmente, está lá, o larzinho nosso lá, que vai ter a festa junina agora dia 4 de junho. Visite lá ou qualquer outro abrigo de crianças carentes, uma vez por mês. Leve amor, que é o alimento das almas, é isso que elas precisam, e de orientação. Elas saberem que tem alguém cuidando. Olha, como é que está o estudo dele, está frequentando a evangelização, a catequese, ela está frequentando? Dar amor e orientação, que é o que essas crianças, realmente, não precisa de dinheiro, não precisa de amor e de orientação. Aí ele vai dizer, eu abenço amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim, tão dolorosas, porque amanhã mesmo, eles serão também nossos benfeitores. Bem-aventurados, aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição, que muitas vezes foram vítimas do próprio suicídio em vidas passadas. Então, o que é que desejamos para o nosso país? É isso que nós queremos? Ou uma criancinha linda, trazendo alegria para toda a família, mudando a nossa vida só para o bem? Lembrem que a caridade cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro. E como Jesus fala à mulher pecadora, dizendo, porque muito amor seus pecados foram perdoados. Então, nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, meus amigos, a gente termina aqui, só um convite para vocês, da terça-feira próxima, terça-feira, dia 30 de maio de 2017, às 14 horas, lá, perto da torre de TV, nós vamos estar reunidos pela décima marcha, décima caminhada nacional da cidadania pela vida contra o aborto. Lá para protestar diante do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, dizer que nós não aceitamos isso. E nós precisamos, são dez anos de caminhada, quem aqui já participou de alguma caminhada da levante a mão? Pessoal, a gente tem que mudar isso, porque quando a gente não ajuda, a gente se torna responsável também, fica como corresponsável daquele crime que está acontecendo. Se legalizar um aborto no Brasil, vai aumentar muito o sofrimento das crianças e das mães. Então, nós estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho, nós vamos ajudar. Visite o site brasilsemaborto.org, ajude financeiramente, divulgue em suas redes sociais, participe a terça-feira. Nazareno, por que é terça-feira? Por que não é no sábado, no domingo? É porque os pastores, os padres, eles celebram missa, culto no domingo. Se for no domingo, eles não podem ir, aí na terça-feira, eles podem. Então, vamos lá, peça ao seu chefe, chefe, eu vou precisar sair mais cedo, 14, vou trabalhar só até as 14 horas, depois eu comecei as 14 horas, está certo, e eu vou lá marchar contra a legalização do aborto no meu país. E, por fim, convidar vocês para o sétimo festival de cinema transcendental. Começou já, hoje tem um filme Deixe Me Viver, lá no Museu da República. A entrada é franca, apenas se pede, se possível, dois quilos de alimento não perecíveis, você pode até deixar depois aqui na comunhão, passa ali na livraria, na recepção, pegue o seu ingresso, escolha o filme, o filme Jovem Messias, que ia ser na quarta-feira, como teve a manifestação, foi para o sábado, 15 horas, está certo? Ele vai ser sábado, 15 horas, aqui, os curtas-metragens, vai ser às 17 horas, e, no finalzinho, 19 horas, o filme No Meio de Nós, filmes maravilhosos, com essa proposta de trazer esperança, está aí o Jovem Messias, aqui, os vários curtas-metragens selecionados, com toda essa temática de defender a vida, o bem, a espiritualidade, o amor, a paz, é ecumênico, não é só para quem é espírita, está certo? E visite o site, então, cinematranscendental.com.br. No Meio de Nós será no sábado, é a última sessão, às 19 horas, Então, sábado, tem às 15, o Jovem Messias, tem às 17 horas, a Mostra dos Curtas selecionados, e às 19 horas, tem No Meio de Nós, que é sobre extraterrestre, ufologia, como a gente colocou os treles no início. Eu tenho uma apresentação também, então, enquanto eles colocam, eu queria desejar um bom dia a todos e agradecer pelo convite e me apresentar um pouquinho, né? Então, meu nome é Isabela, eu sou dentista de formação e especialista em saúde coletiva, em estratégia de saúde da família, e em bioética. E, atualmente, eu sou aluna de mestrado em saúde coletiva na Unicamp, sou de Campinas, e trabalho com saúde pública, né? Esse é o meu 11º ano aí nessa vida de saúde pública, sou encantada pelo que eu faço. E eu gostaria também, de já no começo, pedir desculpa para os senhores, porque eu vou destampar falar, né? Porque eu tenho 10 minutos, mas eu quero tratar de 5 pontos importantíssimos, então, eu vou falar rápido, tá bom? Então, eu já peço desculpas aí, porque eu realmente vou disparar aqui, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os números que cercam a questão do aborto, um pouquinho das estatísticas do aborto. Por quê? Porque, às vezes, a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo ou porque não é aquilo que nos interessa no momento para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações. E aí, isso, a gente incorpora na nossa vida como eslogans, porque é isso que essas afirmações são eslogans, e a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica. Então, a gente... Eu vou mostrar para os senhores agora o que acontece quando a gente para para ir às fontes e analisar com mais profundidade cada uma dessas afirmações. A gente vai conversar nesses minutinhos sobre a questão do número de abortos que é praticado no Brasil. Todo mundo já ouviu falar que no Brasil é praticado de um milhão, um milhão e quinhentos mil abortos. A gente vai ver que essa afirmação não se sustenta. Ela não tem respaldo na realidade. Eu vou mostrar as fontes e os dados para os senhores. A segunda afirmação é afirmar que com a legalização do aborto a sua prática diminui e aqui se encaixa aquela frase, aquele slogan que toda pessoa que milita pela legalização do aborto diz e não se cansa de repetir que é eu sou contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto. Por isso que eu quero que legalize. Porque quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui. isso não é verdade. Quando o aborto é legalizado, tem um aumento vertiginoso na sua prática. Senhores vão ver com dados que nós estamos falando de mais de 100%, em alguns casos mais de 300% de aumento na prática do aborto no decorrer dos anos. O terceiro ponto é o equívoco de se afirmar que no Brasil onde o aborto é proibido, tem mais abortos do que nos países onde ele é legalizado. O quarto ponto é falar que o número de abortos está aumentando no Brasil. Eu vou mostrar para os senhores que está diminuindo e essa diminuição é coerente com a opinião pública que ano após ano rejeita o aborto. E o último ponto é essa afirmação que todos já falaram e eu vou trazer de que o aborto é uma questão de saúde pública porque a sua legalização diminui a mortalidade materna. Os senhores vão ver que não. A legalização do aborto tem um efeito nulo no indicador de razão de mortalidade materna. Nem aumenta e nem diminui. Não existe relação de causa e efeito entre os dois. E eu vou mostrar para os senhores com os dados do Ministério da Saúde, do DataSus, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Então vamos lá. O primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem um milhão de abortos, um milhão e quinhentos mil de abortos. De onde saiu essa estimativa? Quem nos dá essa estimativa são dois institutos. O Instituto Alan Guttmacher e o IPAS. Eu preciso falar rapidinho quem são esses dois institutos. O Instituto Alan Guttmacher é um braço da IPPF. A IPPF, eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela, que é a grande multinacional do aborto. É aquela que é proprietária de clínicas do aborto não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E esse instituto é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas. O outro instituto é o IPAS. Bom, o IPAS foi fundado na década de 70 na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. Fato é que quando a Fundação Rockefeller começou a trabalhar para diminuir o crescimento populacional do mundo, ela dividiu o início dos seus trabalhos em três fases. A primeira em relação a estudos demográficos para mostrar que estava tendo um aumento da população mundial. O segundo foi colocar institutos, centros de planejamento familiar no mundo todo incentivando a inserção de DIU, esterilização forçada nas mulheres, enfim, isso pode ficar para uma outra audiência, eu não posso explicar tudo agora. Mas o terceiro período do Conselho Populacional que é ligado à Fundação Rockefeller para diminuir o crescimento populacional no mundo foi um lobby junto ao governo norte-americano, na época o presidente Nixon, para dizer que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, trazia sérios riscos para a segurança interna dos Estados Unidos. E aí, o que o presidente faz? Dentro da USAID, que é essa agência internacional, agência norte-americana para o desenvolvimento internacional, ele cria um departamento para assuntos populacionais e esse departamento recebe aproximadamente em 15 anos 1,7 bilhões de dólares para frear o crescimento populacional no mundo todo. Esse plano só perdeu para o plano Marshall, que foi a maior ação da USAID que reconstruiu o continente europeu no pós-guerra, para a gente ver o tanto de dinheiro que a gente está falando. E aí, a USAID comissou seus trabalhos, mas trocou a presidência, veio o Carter e ele proibiu que fosse usado dinheiro público para financiar aborto fora dos Estados Unidos. E aí, a USAID vê o seu recurso secar. Bom, não tem problema. Com meio milhão de dólares da fundação Skaife, eles criam o IPAS, que passa, então, a fazer tudo que a USAID fazia, agora com dinheiro privado. Então, é o IPAS, esse instituto que nos dá essa estatística. Certo? O Instituto Alangatmaher fala que a gente precisa pegar para estimar o número de abortos, o número de internações hospitalares e multiplicar por cinco. e o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por seis. Agora, a pergunta que não quer calar, de onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Jamais houve uma explicação. Nunca eles explicaram. Eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo. E aí, dá uns números absurdos que é o que a gente vê aqui no Brasil. Opa, gente, desculpa, senador, quebrei o copo. Pode ir. Sabe por quê, gente? Eu estou falando muito rápido. Mas vamos lá. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio, porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSus, aconteceram 206 mil e 270 internações hospitalares por aborto. Mas aqui, aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz, já foi citada também várias vezes, e eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada duas mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. e a gente sabe, isso também a doutora Elisabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20 a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui, vocês estão fazendo a estimativa de aborto junto comigo, vamos lá? Se a gente pegar as internações hospitalares, mais ou menos 200 mil e multiplicar por 0,25, por que 0,25? Porque 25% das internações são por aborto provocado, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí, a gente precisa multiplicar por 2, porque a pesquisa nos mostra que para cada mulher, para cada duas mulheres que fazem aborto, uma precisa de internação. Então, a gente multiplica por 2 e a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. no Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1 milhão e 500 mil não encontra uma explicação dessas. Não tem, por isso, não é verdade, é um equívoco. Vamos ver nos Estados Unidos, será que é só aqui no Brasil, então, que as pessoas usam dessa estratégia? De colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública e aí que o aborto seja legalizado? A gente vai ver que não. Nos Estados Unidos, lá, o aborto foi legalizado no começo da década de 70 e a gente sabia que existia lá de 200 a 300 mortes de mulheres por ano por aborto provocado e mais ou menos uns 200 mil abortos. Os que militavam pela legalização do aborto, eles diziam que de 5 mil a 10 mil mulheres morriam por ano e que havia 1 milhão de abortos. Detalhe, nessa época, a população dos Estados Unidos era semelhante a nossa, 200 milhões de habitantes, 1 milhão de aborto. Qualquer coincidência, né? E eu vou mostrar para os senhores a confissão do doutor Bernard Nathanson que no começo da década de 70 e na década de 60 ele já militava ferozmente pela legalização do aborto. Ele foi um dos fundadores da Associação Nacional pela Revocação das Leis do Aborto. Olha o que ele diz, eu vou ler na íntegra com os senhores. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros se parassem para pensar sobre isso também sabiam. Mas na moralidade da nossa revolução eram números úteis, amplamente aceitos. Então por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Essa confissão dos lábios de quem militou pela legalização do aborto no começo da década de 70, década de 60 e começo de 70 nos Estados Unidos. Vamos lá para o segundo equívoco que eu tenho cinco para falar para os senhores. O segundo é afirmar que com a legalização do aborto o número de aborto diminui. E aqui a gente vai direto para os dados. Direto. Vamos lá. Nos Estados Unidos eu falei para os senhores que o aborto foi legalizado no início da década de 70. Tinha 193 mil abortos e 500 para uma população aqui de 205 milhões. Cinco anos mais tarde chegou no milhão de abortos. Daí chegou. E a população nem aumentou tanto assim. Dez anos depois um milhão e meio. A gente está falando de um aumento de 626%. 89,1 milhão e 500 e depois teve um decréscimo hoje está nos 800 mil que também é muito maior do que perto dos 200 quando ele foi aprovado. Aqui eu fiz a proporção do número de abortos em relação à população e a gente tem aí a curva do número de casos de aborto nos Estados Unidos. Só que todo mundo é uma criança de cinco anos percebe que está aumentando o número de casos de aborto. Vamos ver um outro país a Suécia. Lá o aborto foi legalizado em 1939. Tinha mais ou menos uns 500 abortos. Dez anos depois 5.500 abortos. Aqui eu peço desculpa para os senhores porque eu de fato não encontrei a população da Suécia nesses anos. Eu não achei, procurei, não achei. E aí a gente vê que 30 anos depois chegou em 13 mil e em 2010 em 37 mil. aqui está a curva só dos... Eu peguei os três marcos aqui onde eu achei a população para fazer do número de abortos na Suécia. Na Espanha, bom, na Espanha o aborto foi legalizado em 85 e em 87 a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E aqui, então, está a curva de crescimento do número de abortos na Espanha. um fato interessante é a Inglaterra. A Inglaterra, ela legaliza o aborto em 67. 40 anos depois, um senhor chamado Lord Steele, que era um militante pela legalização do aborto, ele se assusta quando ele vê o número de abortos, como tinha aumentado. E ele fica tão assustado que ele vai à imprensa, saíram várias reportagens que ele falava assim, olha, era inimaginável que o número de abortos chegaria a essa proporção. Quando a gente militava pela legalização do aborto, a gente não tinha noção que isso pudesse acontecer. As mulheres estão recorrendo ao aborto quando o seu método contraceptivo falha. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. É isso que acontece. O aborto se enraíza na cultura da sociedade. Tanto que, isso não sou eu que estou falando, são os dados. É a gente olhar para a realidade. Lá na Inglaterra, o grupo que apresentou o maior número na prática do aborto foi das adolescentes. Porque as adolescentes não participaram da discussão, elas nasceram num mundo onde se mata crianças. Elas nasceram num país que se habituou a assassinar crianças dentro do ventre das mães. Então, elas fazem isso. E foi o grupo que teve o maior número de abortos. Um exemplo bem perto da gente foi a questão do Uruguai. Lá, eles usaram dessa artimanha de colocar o número de abortos lá em cima para conseguir sensibilizar a opinião pública e legalizar. Para os senhores terem uma noção, eles chegaram a afirmar que no Uruguai tinha 150 mil abortos. Daí, eles tiveram que se retratar, porque daí fazia a conta pelo número de mulheres em idade fértil, não dava certo, não casava. Daí, eles se retrataram, falaram em 50 mil, 33 mil. Daí, chegaram num conceito aí de que 33 mil. Bom, fato é que em 2012, em dezembro, o aborto foi legalizado no Uruguai, em 2013, quantos abortos? 4.500. Onde estão os outros 29 mil abortos? E aí, gente, olha, eu vou falar, é verdade, isso está nos jornais do Uruguai, os senhores procuram, que teve um senhor do Ministério da Saúde que teve a capacidade de ir na imprensa e fazer a seguinte frase, a seguinte afirmação, os senhores estão vendo como a legalização do aborto diminui a sua prática? como se ninguém tivesse capacidade de raciocinar e de pensar que esses 29 mil abortos não existiam. Mulher nenhuma, eu ia abortar, mas agora não vou mais porque o aborto foi legalizado, eu desisti. Certo? É um argumento que não se sustenta. Bom, o terceiro equívoco é o Brasil tem maior número de abortos do que os países que legalizaram. Vamos direto aos fatos. No Brasil, a gente estimou 100 mil abortos e uma população de 200 milhões. França, 200 mil abortos para 50 milhões, 10 vezes mais do que no Brasil. Suécia, 40 mil abortos para uma população de 10 milhões, 8 vezes mais. Inglaterra e Japão, 4 vezes mais abortos do que no Brasil. Portanto, vocês percebem como essa afirmação ela é arquitetada, ela é deliberada. E eu esqueci de contar uma coisa para os senhores que Bernard Nathanson, ele dizia que o importante era envolver a mídia, porque daí em todos os espaços, em todos os jornais, iam aparecer os números deles. E ele fala que nenhum jornalista nunca chegou para ele e falou, olha, então o senhor me mostra, por favor, opa, outro não, né, senador? O senhor me mostra, por favor, onde é que tem um milhão de abortos aqui nos Estados Unidos? Não, nunca ninguém perguntou para ele. E aí as pessoas passavam a reproduzir o discurso. E uma mentida contada mil vezes tem a credibilidade de uma verdade, aí o tempo. Vamos lá. O quarto equívoco é falar que o aborto, o número de abortos está aumentando no Brasil. Bom, isso não é verdade porque a gente não calculou o aborto pelo número de internações hospitalares? Sim. Então aí o que a gente vê? Ah, eu posso falar mais um pouquinho? A gente vê que o número de internações hospitalares, ela vem em queda ano após ano, né, e o número 2018 a 2012, chegou a uma queda de 12%. E aí, gente, isso é coerente com os dados de opinião pública, que mostra, o Ibope de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em dois anos, a rejeição ao aborto aumentou. O datafolha em 2007 mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. Depois disso, não apareceu mais resultado de pesquisa. Eu não vou falar que ninguém está fazendo, tá bom? Eu só posso afirmar que ninguém está mostrando. Agora, se está fazendo ou não, eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que Sônia Correia, em 2009, ela disse num congresso de direitos reprodutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que, a rejeição ao aborto está aumentando ano após ano no Brasil. E o quinto equívoco e o último é o seguinte. Essa afirmativa de que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna. E aí eu vou dizer para os senhores, com toda a experiência que eu tenho em saúde pública, em saúde coletiva, com todos os estudos que eu já fiz, eu tenho duas especializações na área e estou fazendo mestrado. Essa afirmativa, ela não encontra respaldo na realidade porque o que o mundo nos mostra? Que a legalização do aborto, ela tem um efeito nulo na diminuição desse indicador, que é a razão de mortalidade materna. Por exemplo, tem países com leis estretamente restritas em relação ao aborto, como é o caso do Chile, que diminuiu a mortalidade materna de 275 mortes por 100 mil nascidos vivos da década de 70 para 18,7 em 2000. Os senhores terem noção, isso daqui é considerado altíssimo pela OMS. Isso daqui é baixo. Sem mexer na legislação do aborto. Há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso da Índia. A mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é impensável. E o aborto lá é legalizado. E tem um caso interessante que é da Polônia. Veja como a Polônia é o calcanhar de Aquiles dessa afirmação. Por quê? Lá, quando o aborto era legalizado, na época do regime comunista, a gente tinha uma mortalidade materna de 11. Daí, com a queda do regime, o aborto foi proibido, a mortalidade materna caiu para 2. Agora, eu vou ser honesta com os senhores, eu não vou usar isso daqui para falar legalizar o aborto faz a mortalidade materna aumentar. Tem gente que usaria, viu? Talvez do outro lado, mas eu não vou ser desonessa com os senhores, tá bom? Então, os dados mostram que não há relação entre legalização do aborto e diminuição da mortalidade materna. O que diminui mortalidade materna? E aí, o doutor Henrique trouxe, 92% das causas de morte materna são preveníveis. O que diminui é investimento na assistência ao pré-natal, parto e púrpério? A mulher, ela precisa conseguir acessar o sistema de saúde. Mas não é só acessar, meus senhores, ela precisa acessar em tempo oportuno. Quando ela está tendo uma intercorrência, quando ela precisa do sistema, ela tem que ter acesso e ela tem que ter acesso a um tratamento de qualidade. Porque eu vou dizer para os senhores, a doutora Elizabeth que vinha estar aqui para não me deixar mentir, uma eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta tanto que leva em choque e a gestante, muitas morrem por eclâmpsia, do dia boa noite que acontece. Uma gestante hipertensa, ela tem que ser acompanhada a miúde, não é? Ela descompensa rapidamente. Então, ela precisa ter um acesso a um sistema de saúde de qualidade. E aqui, tem o indicador da razão de mortalidade materna, que a gente pega nos indicadores de mortalidade do DataSUS, em 2011, que é o mais atual que está disponível para a gente, a gente vê que em 2011, houveram 1.610 mortes maternas. 1.070 por causa direta, que são aquelas de causa obstétrica mesmo, uma hemorragia, uma infecção. 481 por causa materna indireta, que daí é uma descompensação de alguma doença que ela já tenha, uma hipertensão, um diabetes, que ela pode até adquirir durante a gestação. Depois, 59 por causas não especificadas. e aqui, 135 por aborto. Mas, dentro dessas 135 por aborto, nem todas são aborto provocado. A gente vai pegar as três últimas linhas aqui para considerar aborto provocado. Agora é um minuto. A senhora chegou nos 20, que é o limite. Em um eu termino? Posso terminar em um? Sim, sim. Tá, obrigada, senador. A gente vê, então, que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto. As que morreram por aborto provocado, a gente está falando de 4%. Então, se a gente quer reduzir mortalidade materna, a gente tem que entrar no coração do problema, que é o problema assistencial da saúde do nosso país. E dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras, porque desvia o foco, desvia recursos. E nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país, que é uma engrenagem complexa, seja coaptada por interesses internacionais. Porque a quem interessa a legalização do aborto? Aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo. E a nossa nação, como eu mostrei, rejeita essa prática. A brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso. E não porque ela quer matar o seu bebê. Então, sejamos honestos com as mulheres do Brasil, se a gente quer falar disso com honestidade. Muito obrigada. Desculpa pelo... Obrigada.